Um dia é da caça e o outro do caçador E aqueles que me chamavam de sonhador Estou contemplando a minha vitória Olha só a volta que o mundo deu Quem diria que um caipira assim como eu Queria chegar onde estou agora Deus mais uma vez me surpreendeu Mostrou pra todo mundo que me escolheu